Vou te dar-lhe o papo, saca só como é que é O fundamento dos criados, a família GDE Foi no dia 1º de janeiro os aliados Começando no sistema e se espalhou em todo estado Guerreiros convocados pra defender a facção Vestindo nossa camisa, lutando contra a opressão Os criados criminosos do estado do Ceará Onde 747 foi, bota o crime pra gerar Jamais caba o etato, tá ligado, o jogo é bruto Poste 9 não se cria no meio de vagabundo Criando o estatuto pra geral manter o padrão O respeito, a igualdade, a transparência com os irmãos Seguir só no correto, sempre ter o papo reto Não rola conspiração, GDE é pelo certo Se rouba nas favelas, desacata a lei do crime Dos então nós não acolhe, é cobrado no regime Os guardiões do estado sempre fortemente amados Entre becos e vielas nas favelas e no asfalto É somente brilhante que também tão no sistema Com a família sintonia usando a inteligência Mantendo a hierarquia e tá disposto o tempo inteiro Sempre seguir o regime passado pelo conselho O lema da família pode crer, falo pra tu GDE é um por todos e também todos por um Família GDE que vem crescendo dia a dia Crime novos e ceares se fortalecendo a quadrilha Aqui é só os criados, o prêmio organizado Se espalhou no Ceará, os guardiões do estado Família GDE que vem crescendo dia a dia Crime novos e ceares se fortalecendo...